e fala rapaziada vou tirar vou tirar aqui uma dúvida para vocês aí ó que tira um mangote pessoal é simplesmente uma borracha pessoal esse aqui que é um mangote né o filtro continua aqui o que você liga a moto ela faz um barulho diferente porque tá sem mangote ó entendeu seu mangote pessoal entendeu o filtro continua aqui ó mesmo lugar entendeu mesmo lugar esse mangote para quem tem dúvida ela vai aqui assim ó ela vai aqui ó ela vai aqui para tampar o andar vento lá para a TBI a injeção né ó ela vai encaixar daqui então ó viu aí você tira você tira o que acontece o barulho como fica entendeu é o corte de gira mais da hora ó e quando ela fica na lenta ela não fica mostrando muito barulho né muito aquele barulhão aqui nem tá passando a roi agora ó é um carro e na lenta ela fica mais silenciosa ela vai fazer barulho quando ela quando você acelera né ela começa a fazer o barulho ó ó randandando ó entendeu rapaziada beleza então é o seguinte mano isso aí que acontece quando você tirou o mangote entendeu mas se você coloca aí faz outro barulho entendeu a moto original fica então é isso pessoal essa é a dúvida do pessoal aí tá comentando no comentário é isso